Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer isso. Obrigada, querida! Oh, meu Deus. Mas, querida. Isso é impossível. Você deveria deixar nós e só a gente freshen. Que isso é bom? Eu não vou fazer isso. 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 Quem me diz que ele eu não HE Wedia. Eu não soube. ди? diz bem você não acertou? sim amor eu não tenho certeza de que eu que estou assistindo eu não sei. Eu estou, agora eu estava trabalhando eu não sei. Eu não sei. Eu estou. Eu estou, eu não sei. Eu estou. Eu estou. Eu vou, eu vou de te fazer. Eu estou. Eu estou. Eu também posso. Eu posso. Eu sou. Eu sou bom. Eu sou o meu parceco. Eu vou. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Advoi, mandei! Afonso! Vamos comer aqui. Ok. Fantástico! É bom! Fantástico! É bom! Eu vou dormir! Eu quero comer ai todos os meus dedos! Tu não é duro acá? Te ele chie, hein? É, você é oce que você quer que você sueos mesmo? É aí aí! Eu o jeiro, tes caras que eu te disse? Meu irmão, deixa eu ver o solucão. Eu sei que ele quer que eu sou mesôces. É aí, meu irmão, sim. Como você está, você quer que você tenha que se scare? É, é americão. É lá! Podemos fazer o Rio de Janeiro que tentei, Que dure, para você fazer de novo? É o outro. É barulho aqui, Bem, ele vai sofrer. Ele vai se fazer. Bem, o bem está se trünst. Não, 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 não. Então eu vou falar isso. Porque eu me tirei. Eu te ajumar ela, com você já. Não dá. Eu sei que já morrer, Se você quer dizer que, se você quer dizer, o homem está bem rápido, Ele... Você quer dizer... Ele não quer dizer... Ele não quer dizer que isso embryo em casa. Se você quer dizer que, se você quer dizer que o homem não se não quer dizer que ele... Ele quer dizer que ele não quer dizer que eleermas o homem, é de uma mulher que eu quer dizer. Isso é bem. Ele está bem. Não diga! Pior que você quer dizer... você pode vir aqui em casa um pouco mais só você pode vir aqui aqui você pode vir aqui aqui você pode vir aqui não tentei com o meu coração se você não quer o meu corpo você pode vir aqui ok, não problema você pode vir aqui e vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá Se que ele não vai? Não é nem nada por isso. Ninguém vai! Me disseram! Se sou você. Quando você vê que você está grigando hoje, você está secando hoje. Você está ligando à casa. Você se torna para o professor. Você não vai a minha vida. Agora, você está ligando aí. Você está ligando a minha vida. Cê vai, mas... Você está ligando giro a sua vida? Isso é dito. Isso é dito! O que você quer dizer? Amém Você pode ser uma coluna? Você é uma matemática, mas ela deveria estar logo a corração. E, como você pode? Eu acho que nós temos uma coluna. Nós temos uma coluna. Ah, mas nós temos uma coluna. Você vai ser uma coluna? Agora, eu estou falando de mim a divina. Agora, eu disse que você morou quando chegou, Eu acho que nós vamos falar sobre eles. Quem estava vai levar de hoje? Eu vou lá pedir, senão, o que era o mesmo que eu saíram? Não era isso, eu mesmo, não era uma coisa de vida, ou uma coisa de vida. Eu mesmo, eu... Eu era um dia que eu tinha que ver. Eu era um dia, meu amor falou! Eu falei, não era ele? Eu não sou tente�� either, mas não sou o que a vida. Ele vem pra mim, ele fala assim, o povo Iis no father, o padre é só, o padre, tentei esse amigo, e o homem que eu não disse que a gente, ele não faz nada, ele tem que crescer em casa, ele tem que ouvir-la, ele tem o pai de Valor, e ele tem muito bem a bairro do Jem Maran. Ele tem o dia. Sim, se você quer dizer a L pozinha da Palama, que quer dizer para mim era assim. Sim, ele tem que viver a lice. On me vai lá aí... Nós vamos lá pobreza, mais sempre bem... Incunos os mundos... Eles vão ligar. Só que eu falo isso. response do seu topo. Com mentira de scheimado? Se Amy no guia se sentindo mais parei! Mas acusar朋友. Isso Отça em segredirem! do que você vai me fazer isso? A gente vai ver o que você está aqui! Olha, ele vai... ele vai! Ele vai! Ele vai! Ele vai... ele vai! Ele vai! Não é o que eu sou? Não é, não é? 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 Música 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 Eu disse que ele ia no amor. Ele vai, ele vai, ele vai! Parecido com ele, ele vai, ele vai. Ele vai, ele vai, ele vai. Ele vai dar isso aqui. Eu vou te ouvir. Vamos lá, vamos lá. Eu vou te ouvir. Ahh! É um pouco, meu amor, ele vai te ouvir. Ele vai te ouvir, ele vai te ouvir. Eu fui preparando pincel. Não fui preparado. Sim. Mata, eu vi! Como sim? Sim, não é molto bom! Abre o outro? Percadinho de jolofras, faies, pices, ternos del pais. Porque a gente para você também está! Essa é a sua gente. Estou fazendo isso. meu Deus dela Se você se kurve Se o que eu fiz a Fina Eu queria dizer mais não é nada Mas se o que mesmo A propósito também a sedú Eu quero. Cinco jovas Cinco jovens Isso mesmo Como se faz ele vida? Por isso, eu fiz aqui. Eu vi. Mas assim, eu tenho nome. Lá, nós estamos aqui. Agora estou aqui. Lá ficou aqui. É isso aqui. Diz assim. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Diz assim você. Vamos lá, vamos lá. É isso aí. Você já desenvolveu isso? A gente não pode ser de uma coisa? A gente tem tudo, mas eu estou a falar. Você vai falar sobre isso. Você vai comer tudo. Então, eu quero dizer... É um dia. Você vai comer uma palestra? Você vai comer tudo. Eu quero dizer, você vai comer tudo. Você vai falar sobre isso? Por que? Por que? Por que? Por que? Mais quando? E aí eu vou te dizer antes? Đi nissa. Você viu que você estiver com as ías com as ías? Eu vou te dizer 25. Eu já fiz 1,010 e lá. Então eu vou te dizer aqui? Em te dizer 25. Boa. Em mim, o meu irmão está fazendo isso? A mais não. Eu vou te dizer. Você coloca que uma moça para quem. Quando você começa com as ías com as ías com as ías. 20,000. É para você, medi-media. Medi-media, 20,000. 20,000. 20,000. Olha. Você tem que pegar isso? Melo, você pode pegar isso, sir? Não, não sei. Não sei. Então, você tem que pegar isso. Ah, ok, sir. Ah! É, 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 é. Ok, sir. Vamos lá. 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 Vamos lá, vamos lá. Let€ends. O que o que o que ele fez? Ah! Ah! Não, não sei o que o que ela faz. Ei! Como eu estou ali, como é o que eu raro? Fui acic с clientela. Ei. homem. A minha fiscalidade,eningu, pôla dor ocular e Stadium, feio jojgo. A mim. Vamos lá, mas o problema. Ó, vai, vai, vai! Ah! Que o que ele fez? 変o, você tem no bruto? Ah! Ou a 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 ou a- O homem dizimса. Ou dizimente reservoirs e ir aí. O homem dizimente da água, do chicken, do rosto de fraco, do rosto de fraco. É um, eu não vou dizer, eu vou dizer, uh, oom. Ou um, ok, ah, olha! Agora, olha, olha. Você pode dizer que aqui. Da terra de amor. Eu que você tem que dizer, que o povo seハハ. O que é que? O que é isso aí? Aqui está o papai. Eu vou estar aqui. O que é isso aí? O que é que? Eu vou estar ali. Ele vai estar ali. Por quê? Me interrompus. Ele vai ficar nublada. O que é isso aí? O que é isso aí? O que é isso aí? Você está bem, ele vai virar um dia? Sejamos para trás, eu entendi. Olha aqui! Você quer ir lá? Vou ir lá lá! Vou ir lá! Vou ir lá! Vou ir lá! Ei, você está... Você está falando de um dia pra não se derrubar? Eu estou нев? A CIDADE NOVA Que vocês gostem de ver? Que você goste de ver melhor quando vocêurs。 Mas é um vídeo que vocês estão aqui. Vocês estão aqui vendo? Vocês estão aqui? Tentando pra casa. Isso é um vídeo que vocês fizeram muito. Tá ligado, isso é bom. Temos que ficar em casa à noite. Tentando pra ver com a gente. Não prefere isso para cá. Começa, só vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Na verdade? Não sei se você. Olha, olha, olha. Não sabe como se me하는데? Vamos lá mesmo, vamos lá. Olha ele lá do lequid meu irmão, que eu não me enviai um perfeito. Não adivou você. O meu pai é mais eu não tenho a vontade de me fazer isso. Ele tem que me fazer isso. Ele está falando assim. Ei, eu não sei. Eu tenho que fazer isso, senhor. Você pode fazer isso aí, senhor? Eu tenho que fazer isso. Seu carregando, ele está me derrubando. É que eu estou comendo. Eu estou comendo aqui. Eu estou comendo aqui. Ei, senhor. Olá, senhor. Você não tem que não se esqueça de você? Eu não tenho que ir para cá. Ok, senhor. Você está, senhor? Ei, minha filha! Você não vai entrar aqui. Bosse, a gente está fazendo isso. Não chauffa без... Na água. Bom daí. Mãe bárolha? Desce. Beleza? Ah, ah! Morreu! Gente não popular! Dona опять наши fl Breeze! Sim, estouDBOR minha. É só me травiar que falÕse. É só se torou. Quero P Congresso tudo bem, não se vuest gör juste cav Abend vi, não quero dar cried. Prendes que tudo bem? Foi só que o povo quer fazer assim, ele vai ficar aqui. Quando você está com amor, ele vai ficar aqui. Pode comer ou não Vou pegar uma 영화 de aqui. O que é isso? Não tem nem que não. Por que uma novela? Quem quer dizer que se está no tombe? Mano, ela é igual. Olha, ela é como esteja. Quem deriva é igual? Ei, ei! Ei, olha você dele, não sei. Não sei se pare. Ei, eu não sei. Nãoıyla com essa anábado que é. Bem, se vê, ela é melhor. Mas não sei como fazer. Eu posso espere que não estamos no tombe? Você vai nos acompanhando aqui no зарado, eu vou te deixar aqui. Não, era só isso, eu não sei o que não, eu tenho prazer. Véramos vai e aí, eu vou ver muito mais nós já devem ensinar o barco aqui. Depois disso nunca mais eu tenho feito isso. Eu vou te deixar aqui, eu vou te deixar aqui, eu vou te deixar aqui. Eu fui te deixar aqui, vai te deixar aqui, eu amo esse tudo. Eu vou te deixar aqui aqui, eu vou te deixar aqui, eu só vou te dar meu amigo, mas a por você depois que eu vou te deixar aqui, eu vou te deixar aqui. É que, eu vou te deixar aqui aqui, eu vou te deixar aqui. você não vai mais quebra! Eu vou mandar o padre um niente ao olhar Eu vou começar! Você fica falando de uma coisa que é isso? Eu vou dizer? Eu vou dizer Você fica falando! Você fica me duvido! Não! Você fica me duvido! Você está gravando! Você fica com isso! Você fica com a ele da vida? Eu vou dizer isso! Eu estou aqui! Eu tenho a ele! A mãe vai vir. Com tá aqui, dê o filho. Ah, você vai lá? Você vai lá? Ah, o que é? O que é isso? É o gente vai lá. O que é esse aqui? Com tá aqui óbvido? Com tinha aqui óbvido. 5 dias. Exato! 5 dias. E aí? 5 dias! Eu as mamas, Domenico! E aí? Meu filho, mas o nome dele! Aí você vai, você vai fazer isso? Aí você vai, você vai fazer isso? Sim, mas subjecto a gente pensar em tudo. Eu vou fazer isso. Você vai fazer isso a melhor vida. Eu vou fazer isso. Você vai fazer isso? Mas eu te digo você vai fazer isso? Eu vou fazer isso. vivendo masked é meu dia tenteornos carreira ele zuviar look l therapeutic aquela muito extraordinary Aqui está o que nós regarmos de manter nos cientos? Você está comendo? Eu vou Standover. Você vai colocar o suelo para cá? Você vai deixar o suelo parahar comisationные. Você está comendo porque você quer que eu esteja linda. Aqui, está tudo bem. が que você esteja a seç? Why tu esteja a seça? Aqui está o seu 이�wynio. Eu amo oldi racistjas do Pilйengo. Porque wrapulas agora. Wichas do alabares! Eu amo oldiフalga. Olha, olha, olha. Se você quer, Luz fara-se, você e aí. Então, vamos lá. Vocês não vão ver lá? Nada bom. De nada vai ver aqui. Você mungkin vai ver aqui. Você gostou de ver aqui. Você não vai ver aqui. Vamos lá. Vamos ver aqui. L Pala, a gente se põe na political znaleza Parces de um Twitter. Vamos aqui. Vamos lá. Não iria no capa. Isto vai lá no capa. Pala, como você faz isso? Sim, eu não subi mudo, caiba tem agora no funcionário? Não, 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 não. O que é que é isso? Isso é o que você possa fazer. Por isso, você não tem uma possibilidade de outro jeito. Porque você vai ver se eu... ... porque você não tem a chance de fazer isso. Quando você está falando e da sua vida, você vai falar em que não é o que está. Antes de ouvidar, se eu não te falo que... ...nou te falo que é importante de me assentar você. Vou lhe anúncio. Você vai te dar uma chance. Tem uma morte mas mesmo? Boa 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 Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E ele disse que ele arrow. Ele disse que ele se возвращou. Dizemos cá não. Ele disse que ele está criando com um carboira. Ele disse que saíram com os jovens. Ele disse que as pessoas... O que ele estava achando que ele estava atrás. Né?! Que ele disse que ele disse que era uma pessoa e como era uma pessoa. Porque ela ia vir aqui. Não, eu só não me afina. Eu gostei desse cara. Eu estou contando que ele esteja. Olha só. Eu não te falo agora, eu não te falo. Eu não te falo agora, eu não te falo agora. Antes de morrer, vira a cabeça de Jesus e ela da sua cama. Você tem que falar, mas a gente vai pensar no marcado hoje. Eles vão ficar e a cabeça de ele. Não há nada de morrer. A gente não pode se pegar. A gente não pode se pegar. Você não pode se pegar? Você está me fazendo isso? Você não esteja muito. Você não pode se pegar. Eu sou para lá, gente. Eu estou aqui no fundo. Eu sou por você. Eu sou para você. Nos ovos estão nos passos do governo. Mãe de Deus, Mãe de Deus, Eu, que não sou o que quer dizer isso? Que isso é que não sou! Não, 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 não... Não, não, não... Não, 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 não! Vamos indo, vamos junto! Se... Se... Se wanton... Música Música Você está fazendo ela. Hoje jours. A minha mão. Você está fazendo ela, mas... Não voltou comigo, eu tegunto. wol. Sim, a minha mão, Jesus. Famigốt vì подendo depois do meu animal. É assim que você quer. Sim, sim. Esse dia. Ah, é que é isso. Oh, é isso. A gente vai lá. Eu vou 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 lá lá. Ah! Eu vou lá. Ah! Eu vou lá. Eu vou lá. Eu vou lá. Você só colocou. Certo não. Temos a ditado. stopped lá. Aconteceu a minha mulher. inverteu seu da anders ridingster. Não. Deixte de River que era bem. Eu sou de passage tão simples fechando, estou aí a fila. Diz meu carro não. Deixando em piscina aí. Olha seu do pie. Não, não entendi. e não vamos fazer um plano com a família mais a gente está na Seattle a cabeça não é? não, eu não vamos fazer isso não, essa um problema é que não vai usar eu vou fazer tudo não, sim, não, mas quando você vai fazer isso eu vou fazer isso, eu vou fazer isso aqui, eu vou fazer isso eu vou fazer isso aqui você sabe isso não vai fazer isso a grande coisa que você vai fazer do que você vai fazer isso você não quer fazer isso tem que ficar pra lá eu vou fazer você você não vai fazer isso Então, esta triste esta triste, você vê que desdecemos Golubosa estava truco? Mas isso era um filhamento que eu já encontrei. Hoje euchlagerei ao meu canal e faça e as-nosば asAny Anastas que dizem que todo warto. Para conhecer a um bambu quente vai continuar aμε, enquanto isso solve numas equilíbrio a. Sempre isso?" Não, não sei que erater como a gente! Então eu sei que a gente aqui no echt minte, porqueammai um fanny por mim isso é um ganho eu e já? ele disse que era uma mulher e disse que ele era para o seu pai. Esses foram assim. Ela disse que ele era um filho? Ele disse que ele era um filho de todo isso. Ele era um filho. Eu não falei. Ele disse que foi fe если que ele pute agora. Ele disse que ele era um filho de todo o dia. Ele disse que ele era um filho dele. Ele disse que não. Ele disse que ele via no coração. Isso é o carro? Tudo bem, vamos lá, para ver isso. Nós vamos lá. Nos torrinhos para colocar eles com você. Você vai lá. Nós todos vamos lá. Eu tenho ali. Meu Deus, então estamos lá. Sim, por favor, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Bom, já fizemos uma coisa com nós, vamos lá, só que é uma coisa com o que está 500. Nós temos aqui mas, nós estamos com o que estamos lá. Nós estamos com o que está com os outros, só muito obrigado. Nós vamos lá. Isso, não vamos lá. Gravitam! Eu gostei. Gostei muito. Tomas, estão a brincar! F상am, não dá para mim me des видите. F �imam não barato. Chimam, nós dispose. Não nenhum!! Agora emahan容易 de zetas para falar? Minha mãe, mamãe eles precisam ver, não. Então botar caca de Deus minhas uvas. Kickung de fazer mal. É isso, eu quero ser um sacimão, eu te amo a mim, o que Deus te sofre. Eu te amo. Você tá me�, eu te amo. Eu te amo! Você viu que eu tenho uma me dupeu de quem é seu tempo? Eu te amo! Você tem que dizer que você te conhece! Eu já falo assim! Eu falo assim, eu não vou falar assim. E o que você estiver querendo? Você está querendo ser Bruce. Você vai na cara? Você vai no cara? Você consegue fazer isso? Sim, eu vou vir aqui e lá? Você vai jareir. Você pode se molar para dizer algo. A primeira vez eu vou falar sobre isso. Eu não e fiz isso. Eu estou te ensinando. Eu não me faço isso. Eu não sou各 de vocês. Você está estingindo. Quando nós l Kingsa tá planando você que faz 코co Você consegue me solomonar Me mostrar ter o como eu Mano nunca é Você consegue fazer essa brita Você vai vir me O que você consegue? Como você religious a fazer isso? O que você consegue? Se você consegue ver Ei corta Vocêช porque eu não localmente Eu vouweile Eu te amo Guerra do pão. Counter-ciezo fica um patrão. Fale. !? Vamos ver que seria normal. Espere deター o하면 bolo. É assim, ouviremos attemptos. Nossa senhora, vem aqui. Te repertoire? Não segura... Aqui, nós vamos pisar de ver. Car aqui tudo, carne. mas fada много. cią lavam sua cura. Chaudhoso! Oi! Não, meu senhor! O que foi? Como é que isso aconteceu? Como é que isso aconteceu? Como é que zoa? Eu estou falando e dissemã. Eu não tenho que fazer isso a forma. Eu não devo ser conectados, mas o que eu vou fazer isso aí? Vamos lá, eu iria aqui e aí. Elas vão lá acabar. Você vai lá, meu irmão foi lá. O que é que tá queequil moretou? Isso, tudo bem. É isso aí? Não. Aí é seu cimbal, não. Não. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Oh meu amigo! Eu sei se você está aqui em casa. Eu quero te dizer que você está aqui em casa? Eu sei que. Eu estou aqui em casa. Nasda a casa. Você está aqui. Eu até te digo que isso é uminner. Por isso você está mostrando ou não. Você está aqui? Não importa se ela tiver, a unha coisa com muito forte, é isso, se ela quiser fazer a de repente fazer algo diferente, a gente pode fazer um silicone. Vamos a fazer um silicone de silicone. É só a silicone, é assim que nós estamos a ver. E só a silicone. É só a silicone. É mas, é só a silicone. Você está a bobage. É só a zuha, é só. Você tem a coude, então? É só a silicone, não é só sol. É só a coude. Assim, eu fiz um silicone de silicone. É só a silicone, eu vou fazer algo. É só a batendo, é só a água. a gente que faz uma geração. Eles não conseguem se conseguir. É meu Deus. Eu sou do que você aprender. Eu sou do que o homem infantil e o homem a nos morrer... e se conectar com a vida melhor. Vamos lá? A minha vida se meter mais um prazer. Eu me engano quer dizer que eu quero ir para trás. Eu deixo trazer ele para trás e das你的 costas. Eu não sei, eu vou falar. Vou falar uma pergunta. Dê que se você mora para? Você mora, eu nunca morri. Eu congiarei, eu não estou lendo. Eu não vou falar uma coisa que eu pesquisando, eu não estou lendo. Você está se querendo? Você está se querendo, você está pensando? Eu estou esperando. Eu estou pensando em um salvego, por exemplo, como você está lá? Eu estou fazendo isso. Você está fazendo isso? Eu estou fazendo isso em um. Você está fazendo isso? Eu não sei. um não 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 um um Ao mesmo tempo eu vou falar sobre isso agora. Por isso, eles vão me dizer que eles falam aqui dentro da mão. Eles falam que se vão confessar que eles falam. Os vezes falam que eles falam. Os meus filhos. Eles falam que eles falam com eles dois velhos. Você pode fazer isso e ver que eles falam com eles. Olha oけて. Eles falam que eles falam disso e tal. É, eles falam que eles falam assim, O que é isso ele disse? Até a família que ainda assim. O que é isso? Ele falou que ele falou. Certains meus cristãos saudáveis… Duas razões estão lá. Estavas a fazer isso também? Estes다 de sua vida. Ai, não me dá, Mye merda? Eu sei que não é o que fracas não foi mesmo. Estes que estão atrás? Eu ainda não sei que as drogas não estímidas. Quebra-lhe? . . . Fazer as mãos doce. Comprei, vôo lindo microphone. Vámonos há demais. Vámonos vamos lá. Vámonos. Vámonos! 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 Amém. 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 Por que você está ocupando o capitalismo, o que você está ocupando? Por que você está ocupando? O que você está ocupando? 6,000. Por que você está ocupando? 6,000. Para quem está ocupando? 1,000. Por que você está ocupando. Para você estar ocupando? Isso custa 4,900. Eu vou ter que fazer isso. Eu vou pedir uma. Nesse caso não era tão difícil. Não era tão difícil. Por favor, você tá ganhando em conta. Mãe, eu tenho três euros para pagar 5,000. Eles não adoram em conta. Não, não. Eu tenho que pagar. Agora eu continuar fazendo isso e aí. Não adoram em conta. Eu tenho que pagar. Ah, eu tenho um aumento. Eu tenho que pagar a US$N450 para comprarar uma US$N. US$N50 para pagar for R$N. Tchau. Não, 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 não. A CIDADE NO BRASIL Bem, vem. Vem quando vamos. Vem, vem. Vem, vem, vem. Vem, eu, vem. Vem. Não faz a isso. Uma vida ia no mal. Pode ir prisioneir. Isso, sim. Certo? Ela sabe que ela não tem mais tal, mas ela não tem que ter. E o que a gente vir que as pessoas nos casas? Você também pode se pegar o novo centro de casa. Que isso aqui está. Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Ele está com o seu aí. Olha isso aí, as pessoas que estão aqui? Olha isso. Você sabe que eu gostei? Isso é bom? Sim. Sim. Isso é bom. Eu vim em .. Eu fiz uma dor em ... Eu falei que eu estava aqui mal um filho, e qual eu tinha uma vida aqui. Eu tinto uma roupa qualificada, Eu falei que ela estava aqui, eu falei que nós não podemos fazer isso. Não podemos fazer isso. Eu pois ela estava aqui no meu irmão. Você está assim? Isso é assim. Não, 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 não. Nos Hay morgen dizemos assim. Bom dia! Abiff, você tem o��서zinho. E ainda Better는 fazer arte? Estão tantos b brothers? A cada um bocks understanding e ainda mais do queね Eu chamo de mehrso frontal do tanto underneath. Você tem que 겁니다? машine b balsam. Mas isso tememos coisa. A você achamosotle levante aqui o quê? Por past해 esse? A pessoa disse. Você diz que o mais do que só faz. 20 anos, então sim. Não são coisas profunda. Não são o nome hairdo. Não há ideia do autor Putê tuis死 eu vou pedir. As opiniões decidam se você es마 zevar. Estas coisas fechadas. Não 법is ter Benefim, se tem sentido brown. Não, não f vagas bancadas. Tem v merda do outro peça. Redes de minha vida. É isso, baira. Você pode usar mais se digamos para ver melhor. Você vô E na sala deками. Você não vai fazer isso. Eu não sei. Béi amor. Você vai para o seu filho? Você vai fazer isso. Ele vai forte o cara que vá. Ele vai ficar com a mão. Você vai para o seu filho. É isso? Vai para o seu filho. Desculpe. Não, 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 não. Gostou, deixa você ver, não fazê-lo. Não, não, a gente não ver. iveu aqui, não vai. Adi, Acamo. O que é assim? O que está? O que você é assim? Sim. Ela está em desenvolvimento. Essa é a gente. Amor ora... Quer dizer, eu quero que eu tenha tudo aqui... ¨ Eu quero que você tenha treinado, não sei acontece por isso. Fumantan, babai bada Fumantan, oh 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 ya goletan Shaka si wan Fumantan, otule bugawan Fumantan, akamu Fumantan, oh oh ya goletan Shaka si wan Fumantan, yes sir, yes sir Dem gode denge denge dengo de pose Dem gode waka kuruke dem gode pose Dem gode waka kuruke dem gode pose Jaya ori ee akamu, ayela oshe katoshe ro Idame ji badan, ton pele hankanshonsho Baba jaya jaya, oh oh ya goletan Oh oh tu ya goletan, alaya kupo Fumantan, babai bada Fumantan, oh oh ya goletan Fumantan, oh kobere Fumantan, oh kokwakmete Fumantan Oko sabo Fumantan, oh kobrai diare Fumantan Adéhori o king, Kodjote ya kaya E ni moko, E ni komo Olamo kupo, Papa fordikas Okuwim e tatabon Oula uvo, Womate bon Echota lombe, Esafu wakpeke ni wu Oroya goleto, Shako si wunfu wato Otulebuga wato, Ako mufu wato Oroya goleto, Shako si wunfu wato